Olá, eu me chamo Avine, atualmente eu sou graduanda da Faculdade de Farmácia na UFBA e desenvolvo pesquisa na área de Biologia Molecular no Laboratório Lepetro, que também fica na UFBA. O título da minha apresentação é a Detecção de Gênesis Funcionais Envolvidos na Biodegradação do Petróleo. A minha apresentação vai consistir dos seguintes tópicos. Uma introdução sobre o assunto, o objetivo do meu trabalho, o material e os métodos utilizados para fazer as análises, os resultados que foram encontrados e as considerações finais. Bem, sobre a contaminação no ambiente por hidrocarbonate de petróleo, nós já sabemos que é uma grande preocupação para a saúde humana e para a qualidade ambiental em todo o mundo. Então, os estudos voltados para a biorremediação, eles são importantíssimos. E os estudos que são focados nos micro-organismos que são capazes de degradar o petróleo, eles são voltados para essa capacidade de degradar o cano de cadeias médias e longas. E essa capacidade, ela está geralmente associada à presença do gene OQB nesses micro-organismos. O objetivo do meu trabalho é identificar quais os isolados bacterianos que apresentam o gene OQB para a degradação da fração saturada dos hidrocarbonetos que são derivados do petróleo. Bem, como material e métodos, nós temos o seguinte. As amostras foram coletadas na Baía de Todos os Santos, numa localização próxima à Refinaria Landufo Alves. Já é uma área que nós sabemos que é impactada pelo petróleo, visto que houve já derramamentos nessa região. E a área é uma área boa para a identificação desses micro-organismos, justamente porque já são micro-organismos que estão em contato com o petróleo. Dessa amostra, foram isolados 10 tipos bacterianos e eles constituem um consórcio. Desse consórcio, nós extraímos o DNA com o kit SimpliRNA da Promega. E o método utilizado foi o método automatizado do Maxwell 16, que é esse aparelho que está na foto. É um método que é completamente automatizado. O pesquisador, ele só vai colocar as amostras em cada pocinho e a máquina vai devolver com o resultado pronto. Depois disso, a amplificação do gene, ele foi feita por técnicas de PCR e foi utilizado para MelkBR e AlkBF. Por fim, foi quantificado no gel de agarose a 2% para a gente verificar a presença ou ausência da amplificação do gene. Também no aparelho do Nodrop foi feita a quantificação dessa extração de DNA. Os resultados obtidos foram feitos a partir da técnica de PCR, como eu já falei. E foi possível identificar que 8 dos 10 isolados bacterianos que constituem um consórcio misto, eles apresentam sim o gene OQB, que é capaz de degradar a fração saturada do petróleo. Essa imagem, como vocês podem ver, é a imagem do gel de agarose. A primeira coluna é o marcador molecular de 100 pares de base. E nós podemos ver que tanto o PD4 como o RC5 não apresentam amplificação. A setinha vermelha está indicando, na verdade, a presença do AlkB com 100 pares de base. Então, como considerações finais, nós entendemos que os resultados indicam que esse consórcio apresenta sim um potencial de biorremediar as áreas que foram impactadas pelo petróleo, uma vez que 80% das bactérias que foram analisadas apresentam o gene OQB. E também evidencia que a biologia molecular é uma boa ferramenta, é uma ferramenta poderosa no auxílio do entendimento de como ocorre o processo de biorremediação. Por fim, eu gostaria de agradecer a UFBA, ao Lepetro, principalmente ao meu grupo de pesquisa Geomicro, ao PIBIC, a Shell Brasil e a todos os envolvidos no trabalho. E a você pela atenção. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.